Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Perfil Católico da Arquidiocese de Brasília. Nesta edição, vamos falar sobre os dogmas de Maria. Hoje, dia 8 de dezembro, celebramos a solenidade de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Este é um dos quatro dogmas marianos e, por meio dele, hoje, professamos que Nossa Senhora foi concebida sem a mancha do pecado original. Converso agora com o Padre Lázaro Daniel, que, entre outras especializações, é pós-doutor em Mariologia. Padre, seja muito bem-vindo aqui ao Perfil. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo falando sobre o que é um dogma. Certo. Antes de mais nada, desejo uma abençoada festa da Nossa Senhora Imaculada a todos e salve Maria. A palavra dogma em si, do grego, pode significar várias coisas. A primeira, por exemplo, opinião, afirmação, mas, do ponto de vista católico, o dogma é uma verdade de fé que, geralmente, é afixada em uma frase, em um artigo, por exemplo, e requer de nós uma aceitação e obediência filial, porque ela está muito conectada à nossa fé. É, viver a fé é acreditar no dogma, nessa afirmação solene da igreja, que depois nós vamos perceber porquê. Nossa, é maravilhoso falar sobre a mãe, né? E Nossa Senhora, ela tem, então, os quatro dogmas. O senhor pode falar um pouquinho sobre cada um deles? Sim, vamos falar por ordem. Primeiro, século V, Maternidade Divina de Maria. Quando se afirma, contra as heresias contrárias, que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que pela união hipostática, ou seja, que a pessoa divina de Cristo e a sua natureza divina assume a natureza humana e não se pode separar, então Maria é mãe de Deus, porque é mãe da humanidade de Cristo, que é inseparável da sua divindade. O segundo, século VII e VIII, a problemática se resolve também que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Quer dizer que ela é virgem, um mistério que Deus desejou, porque tem um significado profundo, né? Ser virgem significa ser toda de Deus, toda consagrada a Deus. Depois temos o dogma que você vai me perguntar, penso que é da festa de hoje, da Imaculada, e depois o último que Maria assunta aos céus, que ela foi elevada em corpo e alma aos céus. Se você ver a ordem das coisas, nos revela o sentido profundo da nossa existência. Eu, como estudioso de Marologia, cunhei uma frase que eu utilizo nas minhas aulas e palestras. Tudo que Deus realizou antes em Maria, como é o caso da Imaculada, e como é o caso agora da Assunção, a elevação de Maria aos céus, Deus quer realizar em nós, né? E olha que lindo, Maria é mãe, virgem, toda de Deus, e ela foi elevada aos céus. O que significa isso? Que a natureza de Maria, já Maria está em corpo e alma aos céus, onde lá também está a humanidade de Cristo. E esse mistério nos leva a contemplar também o sentido da nossa vida. Por isso, o que nós rezamos na missa? Eu creio na ressurreição da carne na vida eterna. Então, são mais ou menos de modo resumido, porque sei que você vai me perguntar outras coisas. Ah, não, com certeza. Padre, eu acho muito bonito quando o senhor fala isso, porque muitas pessoas têm medo de amar Nossa Senhora, achando que a gente vai colocar Nossa Senhora à frente de Jesus Cristo. Você não é nada disso. Quando você ama a mãe, você está amando ainda duas vezes mais o filho, né? Sabe, Gisele, eu sou doutor num tema muito legal, que é a mediação materna em Cristo, Maria mediadora no Cristo, nele, nos ensinamentos e no magistério de São João Paulo II. João Paulo II, quando jovem, ele se consagrou a Maria pelo método de São Maria Grignon de Montfort. Tanto que o lema papal dele é Totus Tu, sou todo teu, Maria. E essa dúvida que você me pergunta era a dele. Chega num momento que ele funda a sua espiritualidade, acho que tenho tempo para explicar isso, né? Me dá dois minutinhos? Claro, com certeza. Ele é, ele teve, participava de uma paróquia salisiana, onde Maria era venerada de um modo muito especial, né? Maria auxiliadora. Ele teve encontro também com um amigo leigo que o levou a conhecer São João da Cruz, tanto que ele aprendeu espanhol para ler no original. E ele se encontra numa situação da vida. Perdeu a mãe muito jovem, perde o pai, perde o irmão antes que era médico. E ele se afeiçoa de tal forma a Virgem Maria que ele tem uma dúvida. Isso me foi perguntado na defesa da minha tese. Se esse amor à Virgem Maria de João Paulo II não era algo doentio. Eu falei, claro que não, professor, essa pergunta não cabe muito, embora eu não seja um psicanalista. Foi uma risada total. Mas eu disse e digo, ele resolve essa dúvida quando ele pergunta, né? Quando ele consegue entrever algo muito importante. Dentre tantas coisas. Mas a meditação da Virgem Maria na Sagrada Escritura. Dois textos são importantes. As Bodas de Caná, e Maria na Cruz. João 19. Porque nas Bodas de Caná, Jesus diz à sua mãe, Mulher, a minha hora ainda não chegou. E na Cruz diz, Mulher, eis o teu filho. Ele não chama de mãe, nem a chama de Maria. Por que ele chama de mulher? Maria é a nova Eva. Quer dizer que há uma nova linhagem que os padres da igreja dos primeiros séculos. Se como diz Paulo, Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva. E toda essa sua problemática interior, ele descobre por que, através de Grinhão de Montfort, toda verdadeira devoção é Mariana, porque nos leva a Cristo, da qual nós recebemos Maria como mãe. E o bonito dessa consagração, padre, é que assim, você vê que é Mariana, obviamente, mas ela tem Cristo como centro da consagração. Eu lembro que quando fiz a minha consagração, era sempre muito explícito isso. Cristo é o centro da nossa vida, e Nossa Senhora é essa medianeira, que nos leva ao encontro de seu filho amado. Isso. E quando nós lemos o tratado, eu até preparei um artigo que ainda não tenho pronto, que eu fiz, ainda considerando outros autores, mas fiz do meu jeitinho, que são as grandes mulheres do Antigo Testamento, que são uma personificação antecipada de Nossa Senhora. E a gente vê Rute, Esther, Judite, que são personificação da pessoa, do que representa Maria. Então, a dimensão. E eu digo outra coisa, talvez vocês vão dizer, você é mariólogo, você puxa a sardinha para o lado de Maria. Mas a mariologia ilumina o tratado de Deus, uno e trino e providente. Porque Deus quer ser pai, mas quer que nós tenhamos uma mãe, na ordem da graça. Ilumina a cristologia, porque Cristo é filho de Maria, e há um sentido, como eu falava, por exemplo, o dogma da Assunção, a participação de Maria na glória do seu filho. Ele ilumina a cristologia, a eclesiologia, perdão, porque a igreja tem como Maria a primeira discípulo e modelo a seguir. e etc e tal. É, padre, hoje nós celebramos a solenidade de Nossa Senhora Imaculada Conceição. E eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor esse dogma de fé. Então, esse dogma é pronunciado no século XIX, né, porque ele é resultado de toda uma experiência de fé. Imagina você, me imagina, meus irmãos que, irmãs que me ouvirão, me verão, que, desde o século VI, o povo de Deus, né, já celebrava Maria como Imaculada. Toda essa problemática surge, vai surgindo, na não compreensão dessa piedade pessoal, também eclesial, mas muito popular de Maria elevada aos céus, a Imaculada. E nós temos um embate com duas escolas já no século final do XI, XII, XIII. E depois, sobretudo, no XII e XIII, que é a escola tomista, dominicana, que afirma ser impossível que Maria nascesse Imaculada, porque ainda Cristo não havia redimido a humanidade. E vem a escola franciscana de Dons Escoto, um português brasileiro, Dons Escoto, tem um livro, tem um filme muito lindo, que se encontra gratuitamente sobre ele na internet, que ele defende, né, de modo claro que Maria é Imaculada, e cria uma terminologia, que é redenção prévia ou redenção preventiva. Que Maria é redimida antes da vinda de Cristo para ser a mãe Imaculada dele. E usa um princípio que será usado por Iademero e o Santo Anselmo, que é um princípio. Primeiro, a escola franciscana diz, mesmo que o homem não houvesse pecado, Deus haveria, teria, se encarnado para revelar ao homem o que ele é. Cristo diz, tudo foi feito, Paulo diz, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada foi feito. Muito bem, a partir desses pressupostos que Maria é a mãe de Cristo e é a mãe daqueles que foram salvos, inimidos por Cristo, precisava, então, dentro desse mistério, eu já vou explicar esse precisava, porque Deus quis precisar, não é? De uma nova Eva, porque Eva em hebraico significa mãe dos viventes, né? Então, precisava de uma nova mãe na ordem da graça. Então, a igreja começa a vislumbrar que essa fé popular não é uma crença popular simplória, ela tem uma verdade. E penso, eu penso, humildemente, haverá outros que conseguirão expressar de outra forma, que com a escola franciscana conduz escoto, ele parte de que Deus viu que convinha que Maria foi imaculada. Convinha. Então, ele pode fazer isso? Deus é Deus. Ele pode e ele quis. Se ele quis, ele fez. Então, Maria foi preservada. Esse é o primeiro ponto. Não sei se vou tomar, a pergunta da Imaculada é só esta, né? Se você me permite, eu vou usar um texto da escritura só para a gente conversar um pouquinho, porque senão o assunto seria longo. Com certeza. Eu, às vezes, demoro, gasto mais de uma hora e meia só para falar de um dogma, talvez. Mas, por exemplo, quando o anjo aparece a Virgem Maria, ele diz, em grego, está escrito em grego evangelho, caritomene, cheia de graça. Sabe como é traduzido do latim a palavra cheia de graça, caritomene? Beata, que ao português é bem-aventurado. Sabe qual a filologia primeira da palavra beato ou bem-aventurado é cheia de Deus? Eu sempre digo, né? Me vem a ideia fofinha, grávida de Deus. É um princípio de Agostinho, que Agostinho fala que há um princípio que chama mentes prios, que Maria concebeu primeiro a palavra na mente, no coração, faça-se em mim segundo a tua palavra, e depois, por dizer faça-se, ela ficou cheia de vida de Deus no seu ventre. Maria diz também o texto que depois ela vai apressadamente visitar, levar Jesus a sua prima Isabel e a João Batista. Outra explicação, a palavra apressadamente pode ser traduzida como na vulgata, na primeira tradução do latim, diligentemente. Já ouviu falar a palavra diligência? Diligere significa escolher fazer por amor. Então, o dogma da imaculada nos diz aquele princípio que eu gosto de repetir. Deus quer realizar na nossa vida essa imaculação, essa purificação, que nada mais é amar a Deus e por amor a Deus amar o próximo desinteressadamente. Se você quer usar uma palavra franciscana, São Francisco diz que nós nos tornamos mães de Cristo quando a gente concebe a palavra e já dizemos como Paulo, não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. Agora, então, a importância do dogma, o dogma não muda, mas a compreensão do dogma assim, porque nós podemos, a partir da pesquisa e da vivência, sobretudo, do povo de Deus, descobrir que o dogma da imaculada, ele é tão real que essa obediência que eu falava, uma obediência não é cega a um dogma, a obediência leva ao esclarecimento, a iluminação, porque eu vivo o dogma. Eu, Padre Lázaro, que nasci com as manchas do pecado original, porque eu tenho uma nova mãe, a Virgem Maria, Deus pode realizar uma nova gestação, por exemplo, sabe a palavra misericórdia? Eu acho uma palavra feia filologicamente, eu, Lázaro, porque é a junção de duas palavras, miséria e cordes, Deus tem dó da miséria do nosso coração, mas em hebraico, procurando o original, uma das palavras usadas é haramim, você é mãe, vamos ver se você sabe, sabe o que significa haramim? Não sei. Útero materno. Nossa! A palavra haramim, quer dizer, a misericórdia nada mais é de Deus que nos coloca de novo no seu ventre de amor, no seu forno e nos recria, regenera. veja bem, esse útero é Maria, o papel intercessor de Maria da Imaculada, aí você entende porque que ela é Imaculada, porque convinha, porque Deus quis, Deus que não precisava, quis que fosse assim, porque ele respeita aquilo que está no primeiro dogma, ela é mãe, e eu e você, né, você infelizmente perdeu a sua mãezinha, eu perdi o meu pai, nós sabemos muito bem, quão falta faz a mãe. Demais, acho que consegui explicar, né? Não, com certeza, e assim, a gente percebe, né, o amor que a gente tem pela nossa mãe terrena, né, aquele amor de mãe, aquele carinho, eu sou mãe, sei que, né, o amor que eu tenho pelo Mateus, meu Deus, não dá nem pra mensurar, e eu imagino assim, o amor de Nossa Senhora por nós, sabe, padre? Eu sempre fico assim, quando eu vou pedir algo a Deus, eu falo assim, mãezinha, intercede também, porque eu sei que se a senhora chegar lá e falar com Jesus, ele prontamente vai te ouvir. Muito bonito isso. Padre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da missa de hoje, né, uma celebração de preceito, pra que as pessoas possam entender em casa o que é, o que isso quer dizer, né, por que que é uma missa de preceito, então? Sim, aí nós temos que explicar, vou dar um exemplo que aconteceu em outubro, no dia 22 de outubro, era a festa de um grande santo, São João Paulo II, querido, ele foi à missa, quem foi à missa, perdão, viu que nós não celebramos João Paulo II, nós celebramos o, se não me falha a memória, 29º domingo do tempo comum, e uma filha espiritual minha me manda um WhatsApp e pergunta, eu digo, querida, São João Paulo II, por mais nobre que seja, a sua celebração é uma festa, e o domingo é uma solenidade, quer dizer, a solenidade onde é o dia do Senhor, onde nós celebramos o mistério pascal por excelência, por isso que todo domingo nós chamamos a Páscoa semanal, agora, existem festas que são solenidades pela sua importância, a Imaculada Conceição é uma solenidade e não é festa, então, o peso que ela tem é de um dia do Senhor, então, é um preceito, porque como eu tentei explicar, e me desculpem se eu não consegui, a importância da festa, da Imaculada, na vida da igreja, na vida dos fiéis é ímpar, não é? Não tem, é sem par, então, logo, ela é de preceito. Pensem que em alguns lugares, se não me falha a memória, na própria Itália, é uma festa que é feriado nacional, como deveria ser, infelizmente, no nosso Brasil não é, para que nós pudéssemos celebrar como se faz, né? Com uma, indo à missa, família, depois macarronada, feijoada, sei lá, mais uma festa, de uma, e é uma festa solene, não sei se explico, mas, ela está, com, ela está unida, a todas as grandes solenidades máximas, a primeira é a Páscoa, como diz Paulo, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã é a nossa fé, e vã seria a nossa esperança, e ele diz, então, comamos e bebamos, porque amanhã, haveremos de morrer, mas como Cristo ressuscitou, e ao mesmo tempo, como nós temos uma mãe, uma nova Eva, a celebração está muito conectada, ao mistério de Cristo, seu filho, e merece toda essa atenção, por isso é preceito. Amém. Padre, nesse dia, muitas pessoas também, por ocasião da data, se consagram, a Nossa Senhora, eu gostaria que, só para a gente terminar, esse programa tão especial, que fala sobre a nossa mãe amada, o senhor fala sobre a importância, então, da consagração, a Virgem Maria, eu sou consagrada, está aqui na minha cadeia, que lindo, queria que o senhor falasse um pouquinho, a respeito da consagração. Dom Murilo Krieger, Bispo Emérito de Salvador, tem um livro maravilhoso, que eu utilizo muito, que é um livrozinho, que agora é pela editora santuária, que chama, Com Maria, a Mãe de Jesus. Eu nunca vi um tratado de teologia, tão bem elaborado, para quem ama a Virgem Maria. E quando fala da consagração, ele diz assim, que a palavra, que se deveria, ou se poderia substituir, é a palavra entrega. Eu aprofundo um pouco mais, como teólogo, a palavra consagrar, significa ser separado, para uma missão. Bom, não somos nós, que nos separamos, é Deus, que nos consagra. No que se refere, a Virgem Maria, eu sempre digo, ser mariano, é um chamado, de todos os cristãos. A mariologia, ilumina todos os tratados, mas, ter essa entrega mais íntima e pessoal, é uma, é uma, é um chamado. Eu tenho uma filha espiritual, ela se chama Denise, e ela me deu um presente, que é um livro sobre, Santa Elizabeth da Trindade. E ela descreveu na dedicatória, uma coisa que eu achei impressionante, diz que, nós não escolhemos, os nossos santos de devoção, são eles que nos escolhem. Eu, como padre, tenho a grande devoção, a Santa Diana Beretta Mola. Foi ela que me escolheu, porque um dia, no seminário, o reitor, entra na biblioteca e fala, Lázaro, coloca esse jornal para mim, ali na, na banca, das jornais, e revistas, e quando cai na mesa, ele faz assim, cai sobre a homilia da beatificação, de Diana Beretta Mola, em 94. Então, sem querer, eu li, eu me encantei, e hoje a minha alma está ligada a ela. O mesmo acontece com a Virgem Maria. Todos nós, de certa forma, temos uma devoção especial, mas alguns se sentem atraídos por ela, a fazer uma entrega pessoal da vida. E, de certa forma, ela é mediadora de todas as graças, rainha universal de clemência, mas se vive de uma forma mais plena essa entrega, como dizendo, tudo agora que eu faço, é por Maria, sem, nada sem Maria, e eu quero viver, esse caminho, até Cristo, de modo mais pleno, através de Maria. e aí, a nossa vida é uma consagração, claro, com mérito de São Leão de Monfort. Mas, eu sempre digo também, né, nós temos uma tradição aqui do nosso lado, né, como dizia o Papa Francisco, eu sou o Papa que venho do fim do mundo, mas aqui do fim do mundo, a gente sempre consagra, temos uma madrinha de consagração, não temos? mas essa madrinha de consagração, é uma representante da Virgem Maria, não é? Amém. Não é? Então, quando nós temos uma madrinha de consagração, eu infelizmente não tive, eu já tenho 54 anos, e segundo minha mamãe, não se tinha esse costume, mas, nós hoje temos, e é tão lindo, né, quer dizer, a minha vida nova, a graça batismal, que também é um chamado, ninguém se escolhe ser católico, é Deus que chama, por várias formas, meios e situações, também se vive através de uma consagração, se você perceber no ritual do batismo, a oraçãozinha de consagração é, Maria, companheira da nossa caminhada, etc, etc e tal, não sei se respondi, mas é isso. Não, com certeza, eu tenho um padre muito querido, ele já faleceu, o nome dele era Padre Quinha, ele é de Petrópolis, e ele falava, toda hora, todo dia, de mãos dadas com Maria, até o céu, e quando chegar lá, é o colinho da mãe, que a gente quer. Padre, muitíssimo obrigado, pela sua participação, as portas aqui do perfil, estão sempre abertas, para receber o senhor, ainda mais para falar, sobre a nossa amada mãe. Estou à disposição, mais uma vez, bom dia, boa solenidade da Imaculada, salve Maria, e viva Cristo Jesus. Amém. A você que nos acompanha, muito obrigada, aqui pela companhia, paz e bem, até o próximo programa. Amém. Legenda Adriana Zanotto